Ha 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 E trocar mensagens com minhas amigas Máquina de sustos tocando terror Eu sou assim Quero ver o seu pavor Meu espírito é assustador Eu tô chegando pra assombrar Sou fantasma flutuar Nada pode me parar Não, 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 não Quero ver o seu pavor Sou filha única da minha mãe Eu me inspiro nela Somos ligadas como eu nunca vi Daria me assombria de Huntlywood Escondida do legado dos Vonderguys É meu momento de assustador Terrorizando lá em Monster High Gritos de horror eu quero ouvir Eu sou assim Quero ver o seu pavor Meu espírito é assustador Eu tô chegando pra assombrar Sou fantasma flutuar Nada pode me parar Não, 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 não Quero ver o seu pavor Quero ver o seu pavor Oh 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 Num instante, tô no seu telefone Depois, tô no seu rádio Ficando invisível Só pra instigar o horror Quero ver o seu pavor Meu espírito é assustador Eu tô chegando pra assombrar Sou fantasma flutuar Nada pode me parar Não, 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 não Quero ver o seu pavor Tava indo pra escola Peraí, o que é isso? Quando o mapa mágico Eu achei Se juntarmos os feitiços Nós vamos ser o melhor time Isso eu sei bem Vamos de praça Nós temos que encontrar Vamos monstros, vamos né E pelos corredores procurar Assim seremos Estrelas a brilhar Abby encontrou Legal Achei o primeiro feitiço Nossos rosa irresistível Nós somos ferozes Vamos te encantar Enfeitiçar Da colar Da colar achou mais um Feito estrelas Vamos cintilar Brilhar Estamos chegando perto Mais um pra ficar completo Corte no feitiço Corte no feitiço Vai achar Juntando todos com certeza Seremos a realeza No palco arrepiar Nossos looks em outro patamar Nossos rosa irresistível Nossos rosa irresistível Nós somos ferozes Vamos te encantar Enfeitiçar Somos pléu e as múmiazinhas Nós arrasamos Temos muito estilo Tão lindo Nossos rosa irresistível Nós somos ferozes Vamos te encantar Enfeitiçar Somos pléu e as múmiazinhas Nós arrasamos Temos muito estilo Tão lindo Que saiu Que vória O Tomei Do Do